É o trabalho que tem que sair, Deus me mostra, o trabalho que tem uma entusilhada, para destruir, para destruir a vida de uma mulher, para destruir, 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 Não tem uma só não, nem mais. E esse demônio vai sair agora Tem nome de Jesus Vai, amor, tem nome de amor Tem nome de Jesus Tem nome de Jesus Tem nome de Jesus Quando a igreja não ordenamos agora Não fazemos trechos pra baixo Vem, nome de Jesus Somos uma construção Tem a atitude Pra quem sabe retirar A palavra que eu digo Os teus cargos a Deus Ele diz que é o teatro Não é o teatro, não é o teatro Mas sujeitados A Deus, vem primeiro Obedeça a sua palavra Cúbrio, chamados, e teus três a todos É Senhor Vá, 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 cheio de louva na vida Vamos adorar a você, Senhor Agora que a vitória virá Cúbrio, fiance Não é o teatro O que é isso? O que é isso? Filhos de lá, filhos Olha pra mim Seja só pra mim Ninguém tá subindo Seja só chorarei Mas olha pra mim 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 Pois eu preciso do tempo olhar ... ... ... ... Amém. Amém. Feche seus olhos. Para nós encerrarmos e partirmos para outro momento, que já está, a hora está avançada. Vamos cantar só uma frase. Te louvarei. Levante as suas mãos aos céus. E adore. Deixa fluir do teu interior palavras de adoração. Palavras que vão exaltar ao pôr esse Deus que está guerreando com as guerras. Que disse para você essa noite, Ficai parado. Te louvarei. Te louvarei. Comece a louvar. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Diga, diga, eu te adoro, Senhor. Somente a ti. Tu é o ar que eu respiro. Tu é a razão da minha vida. Te louvarei. Te louvarei. Te louvarei. Um amor espontâneo. Um amor espontâneo. Uma adoração espontânea. Messor. E o amor espontâneo. Te louvarei. De novo. Somente a ti. Sim. Somente a ti, tu és o nosso lado Somente a ti, Jesus É o amado da minha alma Aleluia, aplauda ao Senhor Glorifica o nome dele Você é dele, você é dele e é seu Aleluia, glória ao teu nome The revolution is on